Fala, curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje está comigo aqui o Alessandro e a Lídia, que são os proprietários do restaurante Curitiba com Y. E são... e são não. É um restaurante premiadíssimo. Está bombando aqui em Curitiba e tem pouquinho tempo de história, né, Alessandro? Tem três aninhos, né? Três aninhos e estão detonando. Eu fui lá experimentar. Bom, hein? É muito bom. Só que foi sofrido que eu estou um pouco de dieta. Esse ia curtir. O Duda curtiu. Eu fui lá. Não, Karim, minha nutricionista, me comportei bonitinho. Comi o filezinho de frango. Não foi? Eu comi barriado. Barriado. Eu comi bem pouquinho, com uma saladinha, fui comportadinho. Você viu o meu prato, né? Isso, isso. Eu acompanhei de perto. É, o prato estava bacaninha. Então aqui a gente vai bater esse papo aqui, entender qual é o segredo para ter esse sucesso no ramo gastronômico. E estou aqui com o meu co-host e mais novo sócio aqui da Lurivídeos. Viva! Viva, Curitiba! Viva! Falei que não ia imitar o greco e comecei imitando. Pra ver, galera. A gente vai se ver aí, provavelmente, nos próximos episódios, em alguns. Vários, né? Em vários. Que eu estou assim, ó. Vocês entenderam já a nova fase do Curitiba Podcast. Não sou eu, mas que brilho aqui. Essa luz impressionante. Agora eu tenho vários co-hosts e a... E hosts. Nem sempre eu vou estar aqui na mesa. Vai estar aqui o Lucas. Vai estar aqui o Luan. Vai estar o Júlio Lukman. O Dudinha. E eles vão estar conversando com as galeras aí. Com a galera que, de repente, eu não tenho a mesma frequência. Tipo, a galera do mundo geek. Gosto, mas não sou tão experto que nem ele, né? E tudo mais. Mas de comida eu gosto. Comida eu entendo. Eu também adoro. Adoro comida. E eu quero ir lá no Curitiba, inclusive, antes de começar o projeto aí. Porque hoje a gente já teve outros episódios aqui. E tivemos uma motivação. Motivação. É verdade. Está motivado. Está motivado. Vamos começar um projeto aí. Vai ser o projeto. Obrigado por vocês serem vindo. Obrigadão. Nós que agradecemos. É um prazer estar participando aí. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Você. Agradece o convite. Meu primeiro podcast. Vamos ver. Eu tive que tirar ela a força aqui. Eu marrei ela na cadeira. Mas já está em casa. Já está em casa. Eu falo. A galera vem aqui. Eu falo. É bagunçado. Aqui a gente deixa a vontade rapidinho. Antes da gente começar esse papo. Deixa eu dar o recado dos meus patrocinadores. Que é a bonacinha notologia. Que ela está dando aquele trato nos meus dentes. Eu vou falar uma parada. Advogado. Tatuador. E dentista. Você não economiza. Tá? Isso não se economiza. Então se está aqui. Está mexendo. Está fazendo muito procedimento. Depois a gente vai contar essa história do passo a passo. E o mais legal. Que eu gosto de falar para eles. Vocês são o Extreme Makeover da odontologia. Porque eles fazem um negócio que é muito legal. Eles pegam. Tem várias salas. E vários especialistas dentro da clínica. Você pula de um para o outro. Assim. Numa velocidade. Eles fizeram já uma boa parte dos procedimentos aqui. Com uma velocidade. Que é impressionante. Às vezes você faz um procedimento. Odontológico leva tempo. Mas eles tem todo um processo. Que faz você andar rápido. E já está com um sorriso bonito. E hoje a agilidade é tudo. A agilidade é tudo. Eu acho que esse é a grande sacada da odontologia. Eu tive que parar duas semanas. Aí o tratamento. Estava num super time. Porque eu tive coisas para resolver aqui na produtora. Inclusive a entrada desse rapaz aqui na sociedade. Que foi uma benção divina. Duas semanas trabalhando igual um louco. Igual um louco. Cara. Esse cara trabalha às oito da manhã. Meia noite. E está mandando uma mensagem no Google. Ele é insuportável. Mandando tudo certo. Está de um ponto. Criador dessa logo nova junto com o Luan. Que também é roxo. E hoje está na direção. Vocês conseguiram ver ali um negócio. Me dizem se vocês conseguem ver um detalhe ali na palavra Curitiba. Vê se vocês pegaram. Eu demorei um pouco. O A do final. Não. Ah, mudou. Mudou. É uma pessoinha falando com a outra. Uma pessoa no T, I, no T, I, e T. Tem ali duas pessoas conversando numa mesa. Isso é interessante. Quando voltar a gente aponta. Percebeu. É, não. Percebeu. É um pequeno easter egg que tem. Então, tá bom, gente. Vamos lá. Vamos começar esse papo. Três. Será jogador de futebol. E virou dono de restaurante, né? Que é uma trajetória. Quem diria, né? Falei do mundo, dos gramados, para hoje viver no meio das panelas, né? As cozinhas aí. É muito louco, né? É muito distante isso, né? Então, eu sempre gostei desde pequeno, assim, da parte de cozinhar, de cozinhar em casa. Mas nunca pensando em algo que seria uma profissão futuramente, né? Então, saí muito novo de casa. Desde meus 14 anos, aí saí em busca, num sonho de ser jogador de futebol. Acabei vindo para Curitiba. Joguei em equipes ali, como Paranacube, Curitiba. Joguei uma época na Chipecoense. A gente até tira sal, como todos os jogadores já aposentaram. Eles sempre dão a desculpa que o joelho machucou, né? Então, mas eu tive aí... Hoje eu tenho 14 cirurgias de joelho já. Cinco foram ligamento cruzado. Nossa! Então, operei muito novo a primeira vez, 14 anos. Então, o corpo não está totalmente com a parte de crescimento ali pronta. Então, a gente acaba tendo uma dificuldade maior de futuramente não ter essa lesão novamente. Então, a gente acabou tendo várias lesões e eu decidi ali, com meados dos meus 20 anos, abandonar a carreira de futebol e fazer o que a minha mãe sempre falava, vai estudar, né? Meu pai gostava que eu jogasse, a minha mãe sofria, que a gente morava longe. Então, eu falava, vai estudar. Fui estudar administração. Depois de um tempo eu voltei para Curitiba e hoje estou aí no mundo gastronômico. Isso aí. E muito premiado, né? Qual foi a premissa ali? Porque, assim, você não veio do mundo da gastronomia. Olha que loucura isso aí. Inclusive, foi o que me chama a atenção. Você não vindo do mundo da gastronomia, apesar de provavelmente alguma ligação, curtir, você deve curtir, mas que em tão pouco tempo você já premiado. Que é muito louco isso. Você pega chefes que estudam, que consomem, não sei o quê, e não conseguem esse feito. É, eu... Inclusive, na verdade, tem segredo para isso. O segredo eu não sei. Não vai contar, pelo menos. Se tiver, não vai contar. Mas eu acho que é um pouquinho do que vocês comentaram. Duas semanas trabalhando pra caramba. Então, a gente... Aconteceu tudo muito rápido no Curitiba. A gente abriu em meados de 2020. Então, era em meia pandemia. E em 2021, aí pra frente, o restaurante começou a vingar. E esse ano, a gente teve três premiações aí que elevou o patamar do restaurante. Mas foi muito rápido. A coisa, assim, que se falar que nem nos melhores sonhos nós imaginávamos. Mas é algo que a gente tá correndo, correndo pra acompanhar. Porque as coisas estão indo muito rápido. Tá aumentando tudo. E a gente tá trabalhando que nem das seis da manhã, meia-noite, todo dia. Pra acompanhar esse crescimento e não perder nada, né? Lá funciona almoço e jantar, né? Lá só almoço. Só almoço. Legal. Você falou que abriu no meio da pandemia. Desafios aí? Muitos desafios quando você abriu no meio da pandemia? Muitos, muitos. Na verdade, a gente pegou... A gente comprou um ponto que já tinha um restaurante. A gente comprou um ponto comercial. Então, a gente pegou a chave do ponto comercial três dias antes da pandemia. Então, foi uma época ali que... Até então, as coisas... Todo mundo achava que a pandemia é 30 dias. Máximo um mês e meio aí. Tiveram que correr já com o delivery? Já nasceram no delivery? Então, nós tínhamos que fazer uma obra, uma reforma. A gente já queria dar uma outra cara. Começar como se fosse zerado o restaurante. Desfocar o restaurante antigo e colocar a nossa cara até pra alavancar a nossa marca, né? Então, a gente fez uma reforma que era pra durar um mês e pouco. Durou, na final, três meses. Então, naquela época, quando liberou a reforma, a gente não poderia abrir. Era só delivery. Mas como tinha um apelo popular na época de ajudar os restaurantes que você ia antes da pandemia. Ajudar aquele pessoal que você era cliente. Nós não tínhamos um nome ainda porque a gente tinha acabado de abrir. Então, a gente não tinha esse apelo. Então, foi um pouquinho mais difícil. A gente teve que começar tudo do zero. Então, mostrar pra aquele pessoal que a gente tava vindo com uma proposta nova. Que talvez nem era a proposta que a gente imaginou antes de comprar o restaurante. A gente teve que se adaptar nesse meio termo. E foi indo um pouquinho em pouquinho pra tentar fidelizar o cliente. Que não era um cliente nosso. Ele já tinha outros restaurantes que ele frequentava e que optava por pegar o delivery. Mas era assim, uma sexta-feira a gente tinha decreto que podia o cliente entrar no restaurante e nós servir ele. E na outra semana não podia. O cliente só poderia vir até a porta. Então, é até QA. Na outra semana você tinha que entregar. Então, a gente foi meio que se adaptando. Cada semana a gente se transformava em alguma outra modalidade de restaurante. Pra que o restaurante não parasse de funcionar, né? Se você é um casal jovem, muito tempo juntos, inclusive. Lígia, primeiro conta um pouquinho também de você, né? Então, eu sou formada em Direito pela Universidade Positivo. Na época era um sonho. Então, eu comecei a fazer pós-graduação, estudar, investir na área. Gostei sempre do direito da área criminal. Mas aí, com o passar do tempo, ele chegou em Curitiba em 2017. E a gente começou, na época, a empreender no ramo de estacionamento. E eu comecei a apoiar ele. A gente ainda não morava junto, nada. A gente apenas namorava, mas a gente se conhece desde 2009. Então, quando ele veio pra cá, começou nesse ramo de estacionamento. E eu comecei a apoiar e meio que fui deixando de lado progressivamente a minha carreira. Aí, quando deu a ideia da gente abrir o restaurante, que até, não sei, vou comentar essa história, em 2018, mais ou menos, ali a gente tinha um estacionamento num lugar, assim, que era bastante movimentado. E teve aquela ideia, assim, por que não abrir um restaurante aqui? Nesse lugar que a gente tem o estacionamento. Porque, na época, a gente frequentava restaurantes da região e eram filas e mais filas. E a gente pensou, vamos parar de trabalhar no ramo de estacionamento, que, na época, a gente achava que era muito trabalho, que era muito cansativo, né? E pouca rentabilidade. Aí, compra um restaurante. Aí, a gente começou. Não, então vamos investir nisso e, progressivamente, a gente começou a investir no projeto. Mas de forma totalmente empreendedora. Totalmente pensando só no lado, assim, empreendedor mesmo, pra ganhar dinheiro e, talvez, trabalhar menos, que era, né, por enganação. Desculpa, Risa. Mas aqui, mas essa conexão não é a sobrenomia. Não, mas o restaurante, todo mundo sabe que trabalha muito. Trabalha muito, mas a gente achava, tinha estacionamento, lava-cara, estética automotiva. Então, a gente lavava carro no sol, a gente achava, nossa, é muito pesado. E daí, no frio, menos dois graus de manhã cedo, pegar na água. Mas aí, foi pela pura vontade de abrir um restaurante e empreender. Isso, aí, começamos com um projeto arquitetônico, consultoria e tudo mais. A gente fez isso pra fazer ali no local onde a gente tinha. Só que daí, na época, veio, foi, era bem difícil, porque ali, na região do Centro Cívico, onde tem o restaurante, ele é uma região de, é em torno de bem tombado. Então, tudo pra ser aprovado ali é mais complicado. E acabou que a reforma ia ficar muito alta pro valor investido, né, pra gente retornar esse investimento. E a gente acabou desanimando, mas muitos dos projetos já estavam tudo pagos. É, chegou uma hora que a gente até deixou de lado. Deixou de lado. Colocou o projeto na gaveta e falou, vamos deixar mais pra frente, porque ficou inviável a reforma, porque o terreno que a gente ia fazer, a gente não podia nem aumentar, nem diminuir a metragem de área construída. Então, pra restaurante, você tem que mudar toda a logística. Tinha um casarão lá, mas tinha que mudar toda a logística, a estrutura. Então, a gente deixou o projeto na gaveta e falou, é, vamos deixar mais pra frente. Deixar mais pra frente. Só que daí, nesse meio tema, eu procurando, né, porque eu sempre fico procurando as coisas, a gente acabou achando um ponto ali próximo e falou, vamos tentar aqui. Porque daí era viável, já era um restaurante na época, era outro tipo de restaurante, mas já tinha um mobiliário. Então, já facilitaria mais ou menos aquilo que a gente tinha, né? O investimento seria menor. E a gente acabou pegando esse restaurante três dias antes daquele decreto que foi dado pelo presidente da república, falando que estava fechando tudo, né? Devido à pandemia. Mas é engraçado esse contraste, né? Porque, por exemplo, se vocês tivessem continuado com o negócio de vocês, vocês também não teriam público, né? Porque carro e tudo mais, as pessoas não estavam saindo de casa. Sim, na época. E aí vocês entraram. Então, foi meio que aconteceu, tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Tinha que acontecer. A gente continuou com o estacionamento, mas foi aquela crise também, porque daí a gente dependia bastante de mensalistas e pessoas ali da área que trabalhavam ali no setor público, Tribunal de Justiça, Poder Judiciário, Assembleia, e esse pessoal todo ficou em casa. Então, a gente teve que trabalhar com a reforma do restaurante, né? O investimento que a gente estava fazendo no momento e também com o estacionamento que estava embaixo. Então, foi um momento, assim, bem complicado. Eu fico imaginando as pessoas voltando, assim, depois da pandemia. Voltando e falando assim, mas, ó, no cadê? Onde que eu guardava? Não, mas agora eu vou almoçar no negócio dos casos. Opa! Ondeceu isso? Não, mas teve casos de pessoas, assim, que voltaram agora, esse ano, muito tempo parado, em casa, principalmente em alguns setores ali da justiça, né? E as pessoas chegavam e olhavam, assim, o preço, na entrada, assim, no restaurante, tem o preço. Ele falou, ué, eu vim aqui tal, mas na época tal, 2020, o preço era tal, mas mudou tudo 2020 pra cá, né? Então, as pessoas até voltam um pouco fora da realidade. Daí, até começa a te tratar meio, assim, meio risco, porque acha que tá cobrando muito caro. Daí, no outro dia, eles vão almoçar no outro e ver que tá nesse nível mesmo. Um ano, de repente, volta e a gente consegue fidelizar esse cliente. Então, é engraçado. Porque eu acho que não tem preço pra comida, cara. Não tem, não tem. Você cobra o teu preço. Eu acho que, assim, é honesto dentro daquilo que é a realidade de cada um, mas não existe preço. Porque eu já fui em restaurantes, por exemplo, já fui no restaurante Jacã. E é R$500,00 a comando pra duas pessoas. E, bom, o restaurante é muito bom, muito gostoso. Mas eu, por exemplo, ah, se um outro restaurante que é similar também, tão famoso quanto que é R$300,00, a comida é até mesmo melhor, porque agrada o paladar. É a questão de agradar o paladar, né? Então, eu acho que não tem preço pra comida. E o trabalho de vocês, ele surge disso, né? Então, vocês têm um produto que eu acredito que é muito bom. Daniel falou muito bem do produto. Eu tô bem curioso pra ir lá. E vocês cobram o preço que tem que ser cobrado, né? No negócio. É, hoje em dia a gente bate, até o nosso lema do restaurante, é tornar o buffet aquilo algo gourmet. Então, o buffet aquilo veio de muitas décadas. E foi um ramo que foi feito, foi iniciado aqui no Brasil. Então, é algo nosso aqui, do brasileiro. Então, é o ramo que mais tem restaurantes aquilo. É o ramo que mais tem de restaurantes em todas as cidades, principalmente nas capitais. Então, aquelas pessoas que precisam comer rápido, entrar ali, a comida tá pronta, comeu, vai embora. Então, o pessoal que antigamente, até hoje, o pessoal chama de restaurantes de conveniência. Nós batemos na tecla de trazer o buffet aquilo pra um restaurante de experiência também. Por que não? Você, além de que nem você foi no restaurante do Jacã, você teve uma experiência de estar comendo uma comida no restaurante do Jacã. Talvez era um pouquinho mais cara por essa experiência. E a gente quer fazer isso no buffet aquilo. Não o pessoal chegar lá e comer rápido e ir embora. Claro, vai ter cliente que tem essa necessidade. Mas, quando possível, a gente tentar transformar aquela visita sua no Curitiba como algo de experiência. Que você vai comer um prato que talvez tenha só lá. Muito legal. Inclusive, acho que já está fazendo. Porque o fato de vocês serem premiados com uma premiação, com o Bom Gourmet, a premiação super moderna, não é uma coisa... Sempre está mudando, assim, então acho que esse olhar que tem pro negócio, acho que essa é a pegada. Se é esse o objetivo de vocês, eu acho que essa é a pegada mesmo. Você falou que você estudou... Você foi fazer gastronomia? Você estudou? Chegou a estudar? Eu fiz o curso de chefe de cozinha e restaurante no Centro Europeu. Ah, que legal. Já foi patrocinador nosso, Centro Europeu. É, bacana. Já gravou tanto curso lá de gastronomia? Aham. Com todos os chefes de lá. Todos. Assim... E são bons, né? São bons. Cara, e muito legal, cara. Gravamos muito o curso lá, mas maluca muito. Nossa senhora. Esse calor que está. Foi graças a mim, ó. Se você hoje está fazendo o curso de centro de procurar condicionado na cozinha, é por causa de minha pessoa. Porque eu falava, não dá, Ronaldo. Ronaldo é o CEO lá. Ronaldo não tem condição isso aqui. Mas a gente quer simular a experiência real da cozinha. Não, você quer simular? Sei lá, mas foi um massacre aqui dentro. Você quer simular esse assincheiro pegando fogo com o Bradley Cooper. Eu perguntei um pouquinho, cara, mas não tinha como, cara. Aí eles... Eu falei, não, mas... Eu peguei e aprovou. Já tinha ar-condicionado. Já tinha ar-condicionado. Aí eu falei, não, pega. Aí ele foi lá e mudou. Aí eles falaram, a galera reclamou muito. Depois que o cara está no mercado... Eu seria isso. Eu ia entrar em uma cozinha e falaram, deixa eu ver as ventilações. Tem ar-condicionado? Não tem... Pó. Essa região que vocês estão é uma região bem boa, né? Sim. A região bem... Sente movimentada. É, tem ali o pessoal. Uma curiosidade minha, só para saber, já foi lá algum político lá com a minha? Sim, vai todo dia. Todos os dias. É? Vai. Eu não é com o Greco. Que grequinho. Meu sonho é conhecer o Greco. Acho que eu vou ficar lá, voltando. E o que sou verdadeiro? O Greco, ele mesmo, ainda não foi. Mas os assessores, o pessoal ali da prefeitura, então... É bastante, porque é o nosso público-alvo ali, né? Ah, tem que ir, o Greco. Tem que ir lá, tem que ir lá. A gente tem que fazer um convite para o Greco. É, Greco. Visitar, comer o bairro de dois paranaenses, que ele admira tanto coisas, coisas paranaenses. Eu acho que seria um prazer se ele fosse lá provar o prato. Uma curiosidade, o nome do restaurante é Curitiba com K, que antigamente era em Tupi-Guarani, cidade de Muitos Pinheiros. Quem inventou o nome foi a Lígia, que numa certa noite lá, a gente batendo cabeça qual o nome vai colocar, qual o nome a gente queria criar um nome, que a gente pudesse contar uma história sobre esse nome e já começar fidelizando uma marca, né? Então, ela viu lá a palavra, era separado, Curitiba. Ela falou, vamos juntar o Curitiba e formar o Curitiba Gastronomia? Eu falei, até no começo achei estranho, né? Eu falei, pô, mas com K? Ela falou, já imaginou, nós estamos no centro cívico, coração de Curitiba ali, todos os três poderes ali junto. A gente tem um prefeito que é o Greca, que gosta da parte arquitetônica, que é apaixonado por Curitiba. Vamos tocar nessa, quem sabe um dia o Greca aparece lá pra almoçar aí. Ô Greca, tem que ir lá, Greca. Tem que ir lá um dia. Vamos dar esse corte pro cara, fala, chama o teu sósia. Grequinha, vá no Curitiba, com Y, você vai amar. Como você mesmo diz, Curitiba é muito pinhão. Significa muito pinhão. Mas olha que interessante. Olha que interessante, eu acho que você falou uma coisa aqui que pra mim é muito... Eu sou um cara de marketing, eu sou publicitário também, e eu acho que é bem interessante pensar nisso, porque eu entrei no Instagram de vocês, ele é bem moderno, bem conceitual, bem relacionado àquilo que vocês fazem. Você gostou da equipe do marketing lá do Instagram? Temos a equipe do marketing, eu não conheço ele ainda, mas tá aqui, né? Tá com a gente. Cria a minha, cria a minha. Fala bem dele. Cria do Dani. Não gosto que faça mal dele. Mas veja que interessante. Eu acho que é muito importante debater isso em relação à gastronomia, ao mercado gastronômico. Porque nem sempre as pessoas vão trabalhar. O marketing é aquela coisa, ah, preciso vender mais, preciso trazer mais. E não nessa questão do conceito. Então quando vocês trazem esse conceito, já numa marca bem posicionada, é também um dos pontos de ser sucesso hoje, né? Eu acho que isso é determinante pra vocês terem um sucesso também hoje. Então, desde o começo a gente tentou trazer isso e até o prato que a gente foi eleito esse ano o melhor buffet quilo do país, né? A gente ganhou uma etapa estadual, paranaense e depois brasileiro, que era um prato. Então você tinha que fazer um prato e a gente pensou num prato, porque não um prato que combinasse com o nome de Curitiba. Então a gente trouxe um prato com pinhão, que vem do nome Cidade de Muitos Pinheiros. Então essa é a história que a gente levou no prato. E deu certo, passou pra frente. Hoje vem pessoal aí do estado inteiro, até de São Paulo, do Rio, pra provar o prato com pinhão, que foi eleito o melhor do Brasil. E qual que é a sensação de vocês? De ganhar um prêmio desse? Brasil, ser reconhecido nacionalmente. Olha, acho que é igual eu falei pra ele, zerou a vida, né? Porque depois de tanto sofrimento ali, três anos, né? Até você estabelecer a marca, você passar por uma pandemia e tudo mais, nossa, você conseguir isso é uma consagração, né? Não tem... Tem umas horas que a gente tá parado assim, eu olho pra ela e falo, você tem noção que você ganhou o melhor do Brasil? Ela fica me olhando assim, tipo, tem vezes que não cai a ficha. É, cara, é muito louco, é muito louco. Não, mas com o tempo, cara, né? É o que mais me impressionou, o tempo. E vamos tirar o primeiro ano de pandemia. Então, será dois anos ativos, vamos lá. Um ano e cá, né? E esse ano foi três prêmios, um foi o Bom Gourmet, melhor buffet aquilo, né? Daqui de Curitiba, e a gente já, logo em seguida, já conseguiu o prêmio regional, melhor aqui do Paraná, e aí se consagrou agora, final de outubro, como o melhor do Brasil. Isso tem chamado bastante atenção das pessoas? As pessoas vão atrás porque... Muito, é porque um, parece que um prêmio revalidou o outro. Então, como, ah, ganhou o Bom Gourmet, ok, ganhou. Mas aí, depois, quando veio uma sucessão aí dos dois outros prêmios, parece que revalidou as pessoas. Realmente, ó, o Curitiba é o melhor, foi premiado em três esse ano. Então, as pessoas vêm pra conhecer, vêm pra conhecer o prato. Até, inclusive, a gente até, uma brincadeira do restaurante, tem o baião de dois todos os dias. Ninguém mais ali da cozinha mais aguenta o baião de dois. Mas os clientes todo dia querem o baião de dois. Isso já fazem 30 dias. Nossa. Então, a gente tenta tirar, mas eles querem. O perfeito com vocês é enorme. Aham, eles querem o baião, então tem que ter todo dia. Então, a gente achou, a princípio, ah, vai ser cansativo esse prato todos os dias. O baião de dois pranenses foi o prato que a gente ganhou. Tem que ter, ele virou o prato da casa, né? É impressionante isso. E você, qual que é o esquema de vocês dois? Eu vi lá no dia que você estava no caixa. Sim. Você aqui cuida das finanças. Eu faço toda a parte da administrativa, RH, dinheiro, é comigo. Ele é mais a parte, ele... Como todas as famílias. É, como todo o casal, o moleque cuida da cara. Tem cara de brava. Tem? Tem. Só que o cara fala, ela tem cara de brava, mas eu assim, ela não tem cara de advogada criminalista. Eu acho que realmente ela não deveria ser. Não, eu errei, errei. Eu errei, agora eu estou no lugar certo. E você, participaria de um programa culinário? Se você fosse chamado? Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Vocês estão com sede? Porque eu esqueci de oferecer água. Não, não, obrigado. Eu, hoje sim. Hoje sim. Para você ter uma ideia, eu me formei o ano passado no Centro Europeu, em 2022. Então, além, a gente falou bem do Centro Europeu, então, além do curso de gastronomia, que foi fantástico, praticamente 80% dele prático, o network que a gente teve com outros chefes. Hoje eu consigo levar os chefes professores do Centro Europeu. Então, a gente tem até um evento aí para o mês de novembro com chefes do Centro Europeu que irão até o Curitiba fazer pratos. Então, a gente tem um network, a gente conseguiu... Qual chefe? Qual chefe? O primeiro chefe nova era a Sema Bertoldi. Ah, sim. Ela é referência em culinária saudável e cozinha. Já gravei com ela, já fiz um podcast com ela. É, bacana. Ela vai ser nossa primeira convidada aí para novembro. No sábado, ela vai fazer alguns pratos delas no buffet, que o pessoal vai lá poder experimentar também. Então, a gente conseguiu, devido às premiações, devido ao network do Centro Europeu, a gente conseguiu alavancar e hoje a gente consegue promover festivais, que antigamente a gente nem pensava. Então, quando eu conversei com o Matheus, no nosso Marte, logo no início, a gente queria fazer essa mudança de público. Mudança não, a gente trazer um público diferente, porque o Centro Cívico, ele é todo comercial hoje. O Centro Cívico, no sábado e no domingo, ele é vazio. Então, o pessoal trabalha de segunda a sexta. Eu tive uma dificuldade muito grande de abrir aos sábados e até meados aí de sexta-feira, o pessoal no meio-dia já não estava querendo mais ir no restaurante, eu estava pensando no final de semana. Então, eu queria pegar um outro público de outros bairros vizinhos, que é aquele público que sai para comer com a família no sábado, que leva o filho, que come bastante gente, que às vezes quer escutar uma musiquinha, comeu a feijoada ou frutos do mar. Então, com o prêmio, a gente conseguiu mais fácil esse público. Hoje, o sábado, é o nosso melhor dia. A gente consegue trazer pessoas aí, praticamente, de Curitiba inteira, que vêm para experimentar nossos pratos. Nossa, que interessante. Que bom, que bom. Veja que você vai abrindo cada vez mais leque, né? E, inclusive, um dos menores problemas em restaurantes, eu que trabalho com clientes que já são de gastronomia, não é o sábado. A galera tem preocupação durante a semana, né? Vocês inverteram e acabaram conseguindo converter. Vocês acham que esse horário, para a janta, não é viável para vocês? Isso que eu ia pensar, exatamente. Não, porque eu nunca... É pouco que... Não me lembro de ter ido no quilo à noite, por exemplo. Por que não tem isso e você... A gente até... Não é uma cultura do curitibano o quilo à noite. Mas nem em São Paulo, eu sou de lá, nunca vi. Então, à noite, geralmente, quando o pessoal vai ser, é mais para um rodízio, ou... Tem lá um auxílio do bufê, mas geralmente passa rodízio na mesa. As mais famosas aí, o Madaloso, o Batel Grill. Então, é mais ou menos essa ideia que o pessoal procura à noite. Até a gente batia a cabeça no Curitiba para abrir à noite. Hoje não é um foco nosso abrir à noite. A gente sabe que a gente vai ter uma dificuldade muito grande em se tratar da região e também de tratar que a gente não vai servir alguma coisa que a gente consegue atender o público de meio-dia, talvez à noite a gente não vai ter essa rotatividade. Então, o restaurante, aquilo é assim, quanto mais cliente você atender, melhor vai ser o teu serviço. Quanto menos cliente, a comida vai ficar muito tempo ali no bufê, você não vai precisar manter a qualidade. Então, à noite, a gente se deixou de segundo plano. Talvez em outro lugar, outro... Ou abrir com algum tipo de lacarte... É uma lição que é deixada por causa da experiência, né? Porque veja que é uma boa importância de você saber onde você está posicionado. Porque mesmo que vocês queiram proporcionar essa experiência, é a experiência pro bufê pequeno, né? Exatamente. Tem um que eu gosto muito, né? Já fazendo propaganda, o Dona Helena, ali no Alto da 15, ali. E eu acho sensacional. Tem uma coisa lá que eu adoro, que é o chefe sair de dentro do restaurante, dentro da cozinha e ficar falando com a galera, assim, passando com a galera. E eu, geralmente, pensando em experiência, as pessoas gostam de justamente isso. Você ter, de repente, um contato ou, de repente, um ambiente bonito, um ambiente legal. Porque, geralmente, o bufê, aquilo é largado, né, cara? Você bota ali, deixa ali, fica repondo, repondo, repondo. Você não sabe quem é o dono, quem é o chefe. Exatamente. Mas eu acho que isso está mudando. Aos domingos, nós vamos no Dona Helena também, gostamos bastante. O teu chefe é meu amigo. Ah, é? É uma delícia. Ela tem dois Maurícios lá. Um abraço para os Maurícios, se eles estiverem assistindo assim. Os dois Maurícios. Um do caixa e um garçom, assim. Eles são maravilhosos. Olha, deixa eu sentar aqui. Meus amigos comem por quilo, mas tem a opção do livro. Deixa eu sentar com eles. Eles têm. Eles têm a sua vida. Mas é sensacional, esse restaurante é muito bom. E, aliás, eles foram nossos concorrentes na fase estadual aqui. Que legal. Os cinco paranaenses que foram para a final, eles estavam também. Irado. E eles já têm anos e anos, tá, né? Então, pensa assim. Realmente é algo muito, muito, muito legal. É tudo bom, porque eu estou impressionado com a velocidade. É a velocidade. A comida é notável, mas a velocidade que conseguir esses prêmios é muito, muito impressionante. E, assim, todo mundo sabe que a rotina de restaurante é puxada. Como é que é, mais ou menos, a rotina de vocês para tocar um restaurante premiado? Premiado é um pouquinho mais difícil. Assim, tem vezes que eu olho para a Lígia, é 10, 11 horas da noite. A gente está tentando adiantar alguma coisa do outro dia para dar tempo de fazer tudo. Então, a gente tem que acordar cedo ali, sete, sete e meia. A gente já está na correria do restaurante, já fazendo o nosso... Ela fica com a parte mais burocrática, administrativa, de salão. Às vezes, a cozinha esquece de fazer algum pedido, ela tem que sair e comprar. Com a demanda agora de aumento de movimento. Então, tem vezes que eu estou acostumado ali a atender uma determinada quantidade de pessoas. Com o aumento, até você treinar a equipe, que ela tem que pedir tanto de mais produto, que tal dia vai sair tanto mais de alguma coisa, demora um tempinho. Então, a gente está nessa correria para deixar tudo isso aí alinhado. Eu fico mais com a parte logística da cozinha, com a qualidade dos pratos. Ninguém vê, né? Ninguém vê o tamanho da logística por trás disso. Fornecedor, contato com fornecedor, etc. Inclusive, uma curiosidade que surgiu. Você fez direito e tudo mais. Eu sempre acho que cada experiência da nossa vida soma para algo maior. Te ajudou muito o direito? Chegou a te ajudar em alguma coisa nessa área gastronômica? Então, ajuda bastante na parte contratual, a parte de funcionários, RH, que eu faço toda essa parte. Então, nisso ajudou bastante, sabe? Hoje, eu quase não advogo mais. Mas eu acredito que muitas das coisas que eu aprendi ali serviu agora para o restaurante e vai me servir para o resto da vida. Até contratação de pessoal, fornecedores, compras. Tudo isso é uma coisa que eu acredito que vou levar para a minha vida e para o restaurante. Não sei do que nós estaremos fazendo daqui a cinco anos. Porque pensando até hoje, eu estava pensando nisso. Em cinco anos atrás, a gente estava com o estacionamento. Sem planos nenhum de onde a gente está hoje. Vamos ver até onde isso vai nos levar nos próximos cinco anos. Mas é um negócio totalmente mutável, né? Muito louco. Vocês são... Dá para ver que vocês têm a veia do empreendedorismo. A veia do empreendedorismo curitibano também, numa cidade que é completamente inovadora, num polo que é completamente inovador. É o vale do pinhão. O meu dá para comer, né? Ele fala isso, né? Ele fala que a diferença do dele, do Elon Musk e do Bill Gates é que o meu dá para comer. O dele é do silício e o meu é o vale do pinhão. Mas veja que interessante, porque o mercado... Você tem um mercado aqui. É uma cidade bem tecnológica, uma cidade inovadora. Vocês montaram um produto tecnológico também, né? Inovador, acaba sendo inovador, por isso que ele é tão rápido, com conceito, com uma experiência. Então eu acho que vocês pensando nisso, é um mercado que não para de crescer, né? De repente daqui a um tempo vocês estão trabalhando com outro tipo de negócio, já deixando esse negócio ali funcionando, né? Porque justamente tem... A área gastronômica é muito, muito grande. Então vou te dar o exemplo do Jacã mesmo. Eu fui no restaurante do Jacã procurando o Jacão e não achei o Jacã. Eu tive que ir em três para achar ele. Porque o cara só vai... É assim, um deles que ele fica lá de vez em quando. O resto ele só vai passando, dando uma olhada e controlando o processo, né? Que já é algo que é maior. Mas é bem interessante, porque eu acho que vocês têm justamente essa vez. Que futuramente, né? Tendo um negócio já rodando ali, funcionando, como vocês estão lá, tivemos estacionamento e tudo mais. Dá para ver que vocês vão investir em mais negócios, mais ideias aí. Eu acho assim que o ser humano é completamente adaptável. Então, hoje a gente está fazendo... Faz alguma coisa. Semana que vem a gente é outro. E tudo que... Esse caminho todo é uma experiência. Então a gente tenta usar essa experiência para alavancar os nossos negócios. Para pensar em modernidade. Até Curitiba foi eleita a cidade mais inteligente do mundo aí. Então, a gente está num polo comercial assim que a gente tem bastante cliente. Só que a gente tem também... Nossos concorrentes também estão... Então, para eles elevarem a marca deles. São pessoas de qualidade. São restaurantes, a gente falou, a gente quer o melhor buffet aquilo aqui do Paraná. Mas tem enorme. Você falou da Dona Helena e é um dos muitos restaurantes que tem de qualidade. Então, a régua está lá em cima. Então, a gente tenta todo dia estar se adaptando para estar subindo assim. E não se acomodar assim numa premiação. Curitiba foi eleito... Não, a gente está batendo a tecla que a gente não está nem na metade do nosso potencial assim de crescimento, de trazer uma experiência melhor para o cliente. Então, a nossa ideia é todo dia se adaptar, ser melhor do que ontem, um pouquinho pior que amanhã. Então, é isso que a gente tenta levar para Curitiba. Deixar o restaurante Curitiba com a cara da cidade de Curitiba. Que é uma cidade totalmente moderna e que vai se reinventando todo dia. O Cispenso abriu uma segunda unidade? Estávamos conversando hoje sobre isso. Sério? Eu estou me preparando ainda para essa hora, que está perdendo um pouquinho de cabelo aqui. É normal, né? Talvez vai aumentar isso, mas é uma ideia para o ano que vem. É. Isso é em Curitiba mesmo, né? Em Curitiba. Vamos abrir tipo um Baringá com Y. Em Baringá. Curitiba mesmo. Lá não tem... A gente tem um processo, qualidade, burocracia, tudo resolvido. Vamos abrir um Cascavel com K, né? Mas é muito longe, né? O restaurante hoje, o buffet Aquila, ele demanda muita atenção porque a gente trabalha com quase 60 pratos diários. Então, um cardápio que muda ali, tendo uns 15 pratos que repetem todo dia. A gente está falando de 45 pratos novos todo dia, seis vezes por semana. Então, é muita coisa. Então, a gente demanda de uma certa atenção. Então, tem que estar perto, tem que manter qualidade. E vocês já sentiram, assim, por exemplo, curiosidade minha. Eu trabalho com gastronomia e geralmente o meu cliente gastronômico, ele acha que ele é o que faz o melhor dentro daquele pólo dele. Então, pô, eu tenho a pizza, minha pizza é a melhor na região. Eu tenho aqui, eu faço aqui a melhor na região. E realmente, dá para você ver que alguns processos são melhores. Imagino que vocês tenham isso também, porque isso aí está sendo comprovado através dos prêmios. Mas, assim, vocês sentiram já que a cidade está mudando também? Já viram concorrentes ou outros restaurantes mudando, assim, também indo para esse lado de vocês, gourmetizando esse... Então, nós somos, assim, a gente fala que a gente é os clientes mais chatos, porque a gente não acha que o Curitiba é melhor. Então, acho que talvez isso é um diferencial, porque a gente tenta sempre... melhorar algo e até na eleição lá, que a gente foi eleito o melhor do Brasil, nós não esperávamos ser campeão. Então, até contar uma curiosidade, a gente levou uma roupa lá, porque a gente apresentou o prato numa quarta-feira e na quinta era a cerimônia de premiação, que ia ser na mesa ao vivo em São Paulo, que é o maior evento gastronômico aí da América do Sul. Então, era um auditório gigante para 5 mil pessoas. Então, a gente levou nossas roupas, ela levou um vestido de gala, eu levei uma roupa social. A gente acordou cedo e falou, a gente não vai ganhar. Ela foi de calça jeans, camisa polo, eu também. E daí a gente chegou lá na hora e ganhamos. Daí eu falei, olha, a gente tem que confiar um pouquinho mais em nós. Mas eu acho que esse fato de ser tão exigente, assim, com nós mesmos, que faz o negócio crescer. E ir mais além, porque a gente nunca está satisfeito com aquela que a gente tem. Então, a gente bate a cabeça nisso para acompanhar esse crescimento e estar elaborando coisas novas, melhorando o que a gente já tem. Então, acho que esse é o diferencial do Curitiba hoje. Eu fiz uma... fazendo uma observação, não sei se foi aleatório, mas a percepção é minha quando eu fui lá. A gente não chegou cedo. Como aqui só tem restaurante, por quê? Eu acho que o único alacracha que tem é o Itali Café. E aí, qual que é o esquema aqui? Eu já chego para o Duda, para ele, falo, 11h30, vamos lá. Vamos lá. Por quê? Porque eu gosto de pegar o buffet cheio, não muito lotado, e sem muito, né, a galera conversando em cima da comida. Aí, eu gosto de pegar coisa meio que acabou de sair. E ter o buffet cheio, né? Você tem bastante ali. Aí que você já vai chegando lá nos que a gente vai aqui, e são ótimos. Mas a gente vai aqui e já, meu, se eu chegar meio de 15, meio de 15, cara, já vou pegar o folé de frango, já tem dois mortinhos ali, eu tenho que ficar parado esperando alguém repor, sabe? Isso me incomoda um pouco. Eu reparei que o teu estava lotado, né? Você estava cheio de gente. Então, eu falei, será que vamos sentar aqui, né? Está lotado. E eu fui espiar o buffet. Cara, eu olhei, estava tudo como se tivesse acabado de abrir o restaurante. Eu achei isso fenomenal. Eu não sei se a proposital foi uma impressão minha, eu dei a sorte. É, eu bato bastante nessa tecla, que independente se o cliente chegar 11, 15, meio de e-mail, até as 14 horas, o cliente vai lá e ele vai pagar o preço cheio, mesmo que o cliente das 11 e 15 pagou, que é o buffet cheio. Então, a gente tem uma logística toda, e a gente até trabalha com um pouco mais de colaboradores, para a gente organizar essa logística, porque você viu lá, a gente acaba servindo em travessas não muito grandes. Então, tem pratos lá que trocam 7, 8 vezes, até o próprio baião a gente serve. Começou a servir numa paigeira para 32 pessoas, já está na de 64, e ela sai 3, 4 por dia. Então, a gente deixa uma logística já pronta, porque a hora que a moça da reposição, que ela fica só para a reposição, ela fala assim, ó, está acabando tal, já vai para o forno, 30 segundos já está ali na boqueta, ela só dá o tempo dela tirar do buffet e botar nova. Então, a gente já tem, geralmente, duas, três reposições em cada prato, para que esse cliente não espere, não tenha essa experiência ruim de ter que talvez esperar algum prato. Chegar. É, porque eu falo muito para o Duda, eu falo, vamos lá, o resto, vamos pegar o resto, vamos lá, uns e meia. E não ficar com essa sensação, ah, vou pegar o último. Vou pegar o resto. Está acabando, a gente já faz a troca. Eu estou pagando o mesmo preço para comer o resto, é essa a sensação que eu tenho. E eu espero que você, dono de restaurante, que esteja vendo isso aqui, veja que qualidade, qualidade, não quer dizer que você não vai ganhar dinheiro se você fornecer qualidade e ter uma logística bem treinada, porque eu já vi muito isso, vi dono de negócio, não, tira aqui dois funcionários, o que são os funcionários que vão fazer? Guarda, total diferença, tira dois funcionários, mete um ação, meu valeu. É, coloca um outro negócio aqui, troca esse produto aqui, beleza, porque senão a gente não ganha dinheiro. Entendeu? E para você ver que qualidade, não significa que você ter qualidade, ter um restaurante bom, um espaço bom, promover uma experiência, você não vai ganhar dinheiro. Inclusive, eu acho que você vai ganhar muito mais dinheiro, porque você vai justamente chegar nessa gourmetização que as pessoas vão querer pagar por aqui. A verdade é um investimento, né? Você vai estar trazendo mais clientes. Ultimamente, eu vejo muito isso, que isso sempre foi uma coisa que eu falo, cara, que tiro no pé que essa galera faz, a gente estava conversando isso esses dias aqui na frente, você abre um negócio novo, ou um resto de comida. Você abriu aquele negócio novo, ou de entrega, ou de takeaway, não importa. Você começa lá, intervir num produto legal, num preço justo para atrair clientela. Beleza? Você atrai. O que eu acho uma cagada que essa galera faz? Pelo amor de Deus, não faz isso, é uma burrice. É de uma burrice. O cara faz o seguinte, ele vai lá, te dá, vamos lá, uma lanchonete, hambúrguer, hambúrguer bonito, bem recheado, puta gosto, como lá 25 reais. Instagramável. Instagramável, tudo com uma boa embalagem, não te fica regulando o molhinho, te dá uma, logo que abre. Passa, eu vou te falar, tem aqui na volta, passou seis, aí você vê, o negócio falou, olha que legal, o negócio deu certo, fila na porta, cheio de gente, não sei o que, você começa a acostumar a comer no lugar, porque você fala, preço é legal, produto é bom, e não sei o que. Passa um tempo, o hambúrguer está assim, fica assim, a embalagem já muda, ele já começa a economizar o sachezinho, o molhinho. Aí ele aumenta um pouco o valor e diminui o produto, cara, eu me sinto lesado, esse restaurante, ele entra num X preto aqui, acabou pra mim. E deveria ser ao contrário, né? Porque você está trazendo mais clientes, estão consumindo, teoricamente, o teu lucro está maior, você pode abdicar de uma parte pra reinvestir nisso e aumentar essa qualidade do teu produto que você está vendendo mais. Não, aumenta o preço, eu nem acho ruim, tem inflação, tem um monte de coisa, aumenta o preço. Porque às vezes você vê aquela sensação também que você está barato que você está comendo, né? Você vê as coisas, nossa, que barato, mas que eu estou pagando pelo que ele está me oferecendo, mas que ele aumenta, tudo bem. Tudo bem, porque você fala justo, porque todo mundo tem noção, o cara começou a atrair o público, agora ele aumentou um pouquinho pra equilibrar o que tem, ganhar, e está tudo certo, agora o cara aumentar o preço, cortar o... E antes de você, ah, deu uma crise, não quero aumentar o preço, vou cortar a qualidade, meu amigo, não faz isso, cara. Aumenta um, dois reais, você não vai perder a clientela, pelo contrato, já manter. Vocês acham, vocês sendo dono de restaurante, tendo esse pensamento, vocês acham que as pessoas, por exemplo, dono de restaurante, ou um outro concorrente, ele diminui a qualidade, porque ele talvez tem medo de aumentar o preço? Sabe, tem medo? Tem medo de aumentar o preço? Tem medo. E outra coisa, você que vem dessa área mais de logística, organização ali, que eu acho que é a parte, uma parte fundamental pro negócio funcionar, você acha que as pessoas não tem isso? Quase ninguém tem. Questão de medo? É, não, tenho medo, porque eu imagino que as pessoas tenham medo. Tem, tem medo. Porque eu mesmo, com um cliente meu, já tomei várias, eu falo pro meu cliente assim, não, você não precisa aumentar o preço agora, calma, o cara em três meses aumenta o preço duas vezes. Se o cara quer pagar o meu produto, se ele quer comer o meu produto, ele vai pagar o preço. E realmente, assim, não diminui, é um ou outro cliente que fica ali tipo, ah, tá aumentando, etc, mas não precisa nem fazer ação estratégica pra aumentar o preço. Porque o cara sabe, se chegar a 100 reais o produto, o cara não vai pagar os 100 reais, porque é muito bom. Ah, exatamente. Mas o que eu vejo é que assim, talvez a parte administrativa seja muito ruim. E aí o cara não tem, talvez ele faça um cálculo errado naquele primeiro vez que ele faz o produto, daí talvez ele faça uma logística, ele tá num ponto errado, então ele vem o dinheiro, entra o dinheiro dele, quando ele some, bate os cálculos, ele fala, pô, ainda não tá dando. Então, essa foi a mudança de chave do restaurante. A gente abriu num valor X lá, e esse valor com o cardápio, que na verdade era XX, era muito caro, o cardápio pro valor que a gente cobrava, né? Então, a gente sempre dependia, tava na mão do pessoal, dos cozinheiros, porque a gente abriu de uma forma empreendedora, a gente abriu como, né, empreendedores mesmo, não como um chefe de cozinha. E ali foi o momento que a gente falou, não, Alessandro, a gente tem que ir, vamos mudar isso, você gosta de gastronomia, vamos estudar. E até teve um ponto ali, que foi o crucial de tudo, talvez se esse dia não tivesse ocorrido, nada disso, a gente não estaria aqui, foi o dia que a gente participou de uma das primeiras festas do Bom Gourmet, só que a gente não participou como convidado, a gente participou, tinha um chefe nosso, de cozinha, que foi trabalhar num stand, dentro da festa do Bom Gourmet. Como terceirizado. E a gente fez toda a preparação do prato, o Alessandro auxiliou, né, aquela época ainda ele não tinha começado a estudar, auxiliou, a gente custeou insumos e tudo mais, chegou no dia, a gente não conseguiu entrar na festa, porque só entrava quem iria trabalhar efetivamente, né, e que era o chefe nosso de cozinha na época. Quem tivesse o convite, né. A gente ficou muito, sabe, poxa, né, como assim, a gente tá trabalhando e fez, investiu nisso, a gente não conseguiu entrar? E daí eu saí dali, eu falei pra ele no carro, não, a partir de hoje a gente tem que mudar isso, você tem que estudar gastronomia, vamos mudar, você vai pra cozinha, a gente toma um outro rumo, né, e ali eu já saí, já liguei pra centro europeu, já vi matrícula e tudo mais. Na mesma noite. Na mesmo dia, não, falei, não, agora vamos mudar. Mas eu tenho, né, amigo? Eu saí pra gente aqui, eu saí pra gente correr, que tem que ocupar pro camariado. Eu no carro, enquanto ela falava, eu coçando a cabeça pra tentar absorver tudo, já tinha ligado, feito matrícula. Não, falei, isso era tubo, eu acho, a gente já fez matrícula, ia começar, não, eu falei, você vai começar a estudar, vamos, você vai ser o chefe, porque daí, o que que a partir disso, o que que mudou? Mudou que o Alessandro começou a entrar mais na cozinha, ele entender mais como fazia os processos dos pratos e o quanto a gente gastava. Então, quando ele começou, o primeiro mês de curso já mudou tudo, mudou que ele começou a executar o que ele aprendia muitas vezes na aula, as técnicas que ele aprendia, a gente começou a optar por, talvez, usar um insumo, utilizar outro, e ali, eu obteve um controle melhor de valor, de custo. E aí, a gente começou a realmente cobrar o que a gente tava oferecendo, né? Olha que interessante isso, inclusive, um abraço pro meu amigo o chefe Anderson, tá em pipa agora, é um, eu dei consultoria pra ele de marketing, pra como mexer no Instagram, etc, e fui entender um pouco mais da área dele, isso que vocês estão falando é o que ele mais diz. Ele fala que as pessoas gostam de cozinhar, elas gostam de fazer, ou de repente, ter um restaurante, montar um restaurante, ou, mas elas esquecem completamente da gestão gastronômica. você não tem gestão sobre o seu estoque, você não tem gestão sobre os seus colaboradores, você não tem gestão sobre os seus processos, e aí, todo mundo diz que é chefe, vai e faz e abre e acha que vai bombar, mas quando você monta tudo isso, você consegue fazer um negócio muito mais efetivo, ser muito mais, é, é, ser muito mais, produzir um produto muito melhor, né? para a pessoa que está consumindo, e assim, obter o sucesso, né? Então, acho que é perfeito isso. E que sintonia incrível de vocês. Não, não, esse é o casal que funciona, né, cara? Você sabe que eu sou super... Mas na vida real, não é assim, tá, não é tão bonito assim. Não, é, na vida real, tem um negóciozinho que não é tudo maravilhoso. Aquele termo, mulher que ela avancou homem, é essa aí. A última palavra lá em casa sempre é minha. É, sim, senhora, e tem que ser assim, porque esse aí é um exemplo de casal que dá essa... Porque o seu negócio de trabalhar em família para mim nem é pau. É. Não, posso amar minha mulher, não vai trabalhar comigo. Não vai, não vai rolar, velho, não vai. Não, porque se não vai... Eu não conheço. Corta daqui 10 anos, Daniel, não, é o seguinte... Grava, grava esse barco dele. Vai ser o casting em casal, sério. Eu falo muito, né, que a minha cabeça não é uma caixa muda. É. Então, é isso. Gente, brigadão. Vocês têm um horário apertado, né, a gente também está gravando vários hoje. Adorei o papo de vocês. Vou voltar lá, hein. Vou levar meu amigo aqui para conhecer lá. Será um prazer receber o Creca no Curitiba. Vamos gravar até um vídeo lá na Curitiba. É sempre. Saindo da prefeitura e indo até lá. Vai apanhar a pera, né? Dá, perdão. Vamos, vamos. Se tudo é certo já no projeto... Você está gritando para todo mundo achar que é o Creca, né? Exato. Vim hoje aqui, está maravilhoso comigo. Quero comer pinhão e chupar mimosa. Gente, obrigado por vocês terem vindo aqui. Obrigado, gente. Valeu pela experiência gastronômica. Vou voltar lá. Volte mesmo. Parabéns. Parabéns mesmo. Eu estou orgulhoso por vocês pelo tempo. É o tempo. Você viu, eu me apeguei no tempo, né? É... Nossa, é muito impressionante. Gente, valeu, Lucas. Obrigado. Nós que agradecemos. Estreia de coprodutor hoje. De coprodutor? Co-host. Co-host. Foi a estreia dele hoje? Foi a estreia dele hoje. Aprovado, né? Nossa, é bom. Estudia muito bom. Eu faço muito, minha palavra. A audiência, Tome também. Eu estudei muito. Falei? Te amando bem. Parabéns, gente. De verdade, acho que o que fica aqui que é uma lição muito legal é que assim, cara, você é empreendedor em Curitiba, principalmente, cara, respira a veia do empreendedorismo com esses caras. Porque se está em uma cidade que é inovadora, tecnológica, inteligente, meu, não espero o mínimo de você quando eu for consumir o teu negócio. Exatamente. Ô, Matheus, Matheus é o marketing aqui deles, Matheus. Borba, fazia o teu marketing. É single agência, né? Não mudou, não? Single agência. Matheusinho, cria a minha. Cuida bem deles, hein? E você cuida bem desse casal aqui, hein? Você fica sabendo que você decepcionou eles, tá? Obrigado por apresentar eles, cara. Lança um curso deles de como você ter esse sucesso rápido. Tá todo mundo tá em desenvolvimento. Ó, aí sim. Gente, valeu. Agora sim. Nós que agradecemos e quando estiverem por perto, quiserem conhecer o Curitiba, serão um prazer a todos recebê-los. E a gente sempre tá trocando uma ideia. É isso aí na descrição, tem um voucher de 50. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Não é ela. Não, não, não. Enquanto eu te interrompi, eu fui fazer a piada. Não, mas é bacana, sempre que a gente tá conseguindo trocar uma ideia, um papo bacana e trocando conhecimento é muito legal. É show. Acho que agradecer a participação, agradecer, né, por vocês oferecerem a oportunidade de contar um pouco do restaurante. E até porque eu nunca apareci, né, ele geralmente ele tá falando, então, hoje é pro meu primeiro podcast, minha primeira conversa. Última curiosidade. Última. Última curiosidade, a gente tentou, bem rapidinho, a gente tentou colocar uma imagem pro Curitiba que foi o personificado, que foi o chefe Alessandro, que é uma criação dela. Daí hoje eu vou nos podcasts, tem essa gente aparecendo na televisão, nos jornais, e daí ela fica lá mordida, que ela não aparece. Eu falei, mas foi um personagem que você criou agora. Cara! Quem só concedeu de imagem pra ela, pra assinar? É de focar, né, bicho? É, aí, ó. Por isso que ela dá com uma pasta cheia em documentos, você não sabe? É, por isso que eu pressionei. Ela tá aqui. Arrasou. Agora tem que ir. Obrigada. É o casal, personagem e casal. Vamos fazer o outro. Muda essa... Rebrand, Matheus. Rebrand. Eu penso nisso. Vamos lá, gente. Bora pro próximo. A gente tem mais um episódio agora. Vocês têm outro compromisso com outra entrevista, né? Isso. A gente tem uma mentoria hoje com o pessoal do Quilo é Nosso e do evento. Todos os participantes finalistas dos estados vão ter uma reunião bacana online. Nossa, muito louco. Que legal. muito louco. Isso aí, gente. Então, bora. Já sabe. Comenta, compartilha, ativa as notificações pro próximo. Fechou? Até mais. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.